Olá pessoas lindas, como vão? Então, vou tentar ensinar de uma forma que vocês aprendam de uma vez por todas a dobrar o tão temido bicho papão lençol de elástico. Esse daqui é um de casal. Então, olha só, o lençol tem as quatro pontinhas que eu chamo de orelhinhas, né? Então, a gente vai encaixar, ó. Vou pegar essa orelhinha e vou de encontro com essa outra. Juntei aqui as duas, aí eu vou pegar aqui a outra orelhinha, vou botar aqui duas vezes, ó, pra encontrar aqui com a outra. Deixa eu ajudar aqui. Aqui eu unir as quatro pontas, tá vendo? Eu solto todo o ninho. E eu vou agora unir novamente as orelhinhas, ó. Orelhinha com orelhinha, assim. Tá vendo? E eu vou pegar o meu braço, ó, servir de apoio. Aqui. Eu vou ficar aqui, ó, na cama. Aqui, ó. Vou tentar deixar aqui um quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as pontas e ajustar pra cá. Tá vendo? Que eu tô formando um quadrado. Aí eu vou alisar com a mão pra diminuir o volume. E aqui, agora, eu vou imaginar as dobras do meu golpeio, né? Então, eu vou fazer duas dobras. Tá vendo? Tá. Alisar aqui pra diminuir o volume. Então, dá pra dar uma balança. Fiz um retângulo. Tá vendo? E aí, aqui, vai ser de acordo com o golpeio. Aqui, no meu caso, é somente no meio. E tá aqui a tendida dobra do lençol de elástico realizada em pouco tempo. Espero que vocês gostem, que vocês aprendem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.